Olá, bom dia, bom dia gente, bom dia pra todos, já está no ar o Bem Na Hora desta quarta-feira, hoje é dia 17 de maio de 2017, olha que bacana, 17 de maio de 2017, 11 horas da manhã, estamos começando o programa Bem Na Hora, esse programa que é feito pra você aí de casa, então chama todo mundo pra assistir o programa de hoje, tá bom? Chama aí a vizinha do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, convida todo mundo pra que a gente possa conviver junto esses bons momentos aqui, através do Bem Na Hora, um programa que conta sempre com a sua participação, sem você a gente não consegue fazer nada aqui, sabia? Não, não tem programa, não tem, tem que ter você pra participar com a gente, você principalmente do nosso Esquadrão do Bem. Bom, Carlos Heredas, mas eu queria contar uma história, eu quero, preciso de alguma coisa e tal, como é que eu faço pra participar do seu programa, aliás, do meu programa, do nosso programa, como é que eu faço? É fácil, telefone 18 3636 3001, anotou? Certinho aí, 3636 3001. O nosso WhatsApp, fácil também, 18 99145 3155, tá? 18 99145 3155. Agora, eu não estou em casa, não estou diante da TV, mas quero ver o teu programa, dá, dá. Você pode assistir pelo facebook.com.sbt.com.sbtinterior.sp, fácil, né? facebook.com.sbtinterior.sp. Hoje é uma data importante contra a homofobia, dia 17 de maio, é dedicada ao Dia Internacional contra a Homofobia. Foi no dia 17 de maio de 1990 que a homossexualidade foi retirada da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, OMS. Essa foi uma importante vitória para o movimento LGBT. Hoje é dia de deixar o preconceito de lado e viver bem, independentemente da cor, raça ou orientação sexual. Mas eu quero mandar um abraço aqui para a esposa do nosso cinegrafista, o Júnior Mazarim, a Ieda, que está fazendo aniversário hoje. Ronan, vamos lá, Caio, parabéns para a Ieda. Parabéns, Ieda. Muitas felicidades ao lado do Júnior, esse menino que tem sido fantástico aqui. É uma figuraça aqui dentro do programa Bem na Hora, acompanhando, fazendo as imagens, trazendo todas essas reportagens que você acompanha aqui no Bem na Hora. 11 horas e 2 minutos. E o programa de hoje vai ser mais uma vez uma prestação de contas para você que está fazendo parte do nosso Esquadrão do Bem. Tem essa turminha aí do Esquadrão do Bem, quantas, dezenas, centenas e milhares de pessoas que participam fazendo a sua doação. E aqueles que querem participar desse esquadrão, você sabe, é muito fácil, é só ligar para a gente. É muito simples. Para participar do Esquadrão do Bem, eu quero ser do Esquadrão do Bem. O que é que eu tenho que fazer? Fácil. É só fazer o bem. Se você fazer o bem, está tudo bem. Ó, ficou bacana? Se você fazer o bem, está tudo bem. Ajudar a quem está precisando. Então, vamos juntos. Na semana passada, por exemplo, nós contamos aqui a história da Sílvia. Lembra? Ela tem 5 filhos biológicos e 46 filhos de coração. Tudo isso após um dos filhos se envolver com drogas. Aí ela criou um projeto, chama Dorcas para Adolescentes. E para continuar esse projeto, nós estamos precisando muito de doações de alimentos, materiais escolares e esportivos. Além de produtos de higiene pessoal e de limpeza. Ok? Então, se você quiser ajudar, ligue para o 3636-3001. E eu falei de livros, gente. Então, de repente, você tem livros aí em casa, não está usando mais. Dá uma ligadinha para a gente. Dá uma ligadinha para a gente. Para que a gente possa atender você aqui com todo o carinho e participar desse projeto tão bonito que ela faz. Esse projeto é na cidade de Guararapos. Se você perdeu o programa que a gente contou a história da Sílvia, eu vou te mostrar um trechinho aqui da entrevista em que ela conta um pouquinho desse projeto. Vamos lá, Sílvia. Não tem nada para você dar um respiro e falar, olha, essa semana ou aula de amanhã, gente. Não tem. Não tem um respiro. Não temos mais tecido, não temos linhas. Trabalhamos com muito tecido, muita linha. Nós não temos borracha. Nós temos uma borracha. Não temos borracha. Não temos lápis. Não temos lápis de cor. Não temos mais nenhum sulfite, que já era doação. Terminou o sulfite. Não temos nada para trabalhar. Nós trabalhamos tudo na base do improviso. Você viu, né? A Sílvia contou para a gente que ela não tem nada. Evidente, algumas pessoas já ligaram, fizeram algumas doações, mas é importante que você continue ligando. As pessoinhas adoram a Sílvia. Aqueles que participam, as crianças, os adolescentes, eles amam a Sílvia de paixão, porque ela faz esse trabalho assim de uma forma tão carinhosa. Ela se dedica mesmo a esse trabalho. E ela precisa de coisas básicas, gente. Materiais escolares, por exemplo, borracha, caneta, lápis de cor, o que mais? Os papel sulfite, essas coisas que está faltando para que ela continue com o programa, fazendo esse projeto tão bonito que ela faz. Então, se você, de repente, ficou sensibilizado com a história dela, que nós já mostramos aqui, se você que participou e já ajudou, eu agradeço, muito obrigado. Mas se você não ajudou ainda, não custa fazer uma doação. Livros infantis é muito bom para o projeto. Ler faz muito bem, né? Faz muito bem, principalmente nessa idade, dessas pessoas que estão com ela, dessas crianças e adolescentes que estão nesse projeto com ela. Então, eu fico, ainda outro dia, uma pessoa de Guararapes nos ligou aqui para dizer, Olha, nem eu sabia que tinha um projeto tão bonito desse aqui na minha cidade. Então, atenção, Guararapes. Olha que coisa linda, hein? Olha que coisa linda. Participe desse projeto junto com a Silvia. O telefone está aberto para o seu pedido. Eu sei que você vai ligar. 3636 3001. Dá uma ligadinha. Se quiser falar comigo, tudo bem. Adoro falar com você. Como é gostoso bater esse papo, saber como é que você está aí do outro lado, né? E também, se não quiser falar, ah, não, eu quero doar, mas não quero participar de nada, não. Só quero fazer minha doação. Ligue para cá. Vai ligando. Vamos ajudar a Silvia a manter esse projeto. É que se ela não tiver tudo isso, como é que ela vai manter esse projeto, né? Se ela não tiver pelo menos o básico para as crianças. Aí, realmente fica difícil. E esse projeto não pode parar. Não pode parar. Agora, eu vou falar com você que está me acompanhando. Aliás, eu cheguei hoje na TV, já me surpreendi aqui, porque o que já apareceu, o que nós já ganhamos aqui de roupas, de frio, nossa, que gostoso nessa campanha do Agazário que nós estamos fazendo. E parece que o frio está querendo dar as caras aí, não é mesmo? Pelo que eu estou percebendo, já está chegando uma onda diferente, aquele calor que nós temos em Aracatuba, em Presidente Prudente, São José do Guilherme, em toda a nossa região, já está indo embora. Já está indo embora. A gente tem aí, olha, um friozinho chegando. Dizem que esse ano vai ser um frio daqueles. Então, esse ano, nós precisamos ainda mais da sua doação. Você já fez uma doação para a campanha do Agazário aqui do SBT Interior? Já fez? Se você fez, eu agradeço muito. Se não fez, traga o seu agazário, que esteja em bom estado, que ele vai esquentar quem precisa. Tá bom? Dá uma olhada no nosso recado. Então, atenção para os pontos de doação que estão passando na sua tela. São três locais que você pode entregar os agazários que vão para os fundos sociais de Aracatuba, Prudente e Rio Preto. Então, vamos doar. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Eu fico muito feliz em saber que muita gente está doando, muita gente fazendo a sua participação. Ainda daqui a pouquinho, depois, no segundo bloco, a gente vai ter aqui um pouco mais dessas doações que chegaram para os casos que nós abordamos durante esses dias. Tá bom? Tem muita gente boa e isso me deixa tão satisfeito. Como é bom saber que tem pessoas com coração, tamanho do mundo, né? Que quer ajudar as pessoas. A gente ajuda alguém e parece que o dia passa rápido. E se não bastasse isso, leve. Mas leve demais. Mas agora é hora de falar de sabor e negócio. Opa! Sabor e negócio? O que é isso? Comida da Vó, um restaurante gostoso e para todas as horas do dia. Além de saborear a verdadeira comida mineira em Aracatuba, Penápolis, Birigui e em breve em São José do Rio Preto, que abrirá na segunda quinzena de junho, a Comida da Vó tem uma novidade para você que está aí pensando em abrir um negócio. Agora você pode ser um franqueado da Comida da Vó. Ó, que beleza. Leva e sabore... Olha, gente. Olha essas imagens nesse horário. Olha só. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976. Eu vou repetir. 18-3621-0976. Comida da Vó. É a verdadeira comida caseira. Parece até que a gente está sentindo aquele cheirinho gostoso, né? Desse restaurante maravilhoso que é o Comida da Vó. Eu vou para o intervalo. No Outro Bloco você vai ter surpresas aqui agradáveis para aquelas pessoas que participaram do nosso programa nos últimos dias. Na nossa prestação de conta. Na quarta a gente deixa sempre para falar sobre isso. Para que você aqui nos ajudou, que esteve com a gente dentro do Esquadrão do Bem, se sinta satisfeito em participar de um programa que tem bem até na hora. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o Bem na Hora. 11 horas e 13 minutos agora. 11 horas e 13 minutos. Eu quero agradecer também muita gente que ligou ontem. Nosso programa ontem bombou aqui. Por quê? Porque nós contamos a história de um ser humano incrível, que é o senhor Luiz Carlos. Luiz Carlos era morador de rua, hoje não é mais, trabalha, agora está com um carrinho para vender coco, está precisando de alguns utensílios. Ele participou, ganhou muitas coisas. Muitas pessoas ajudaram o Luiz Carlos. Eu fico feliz. O Luiz Carlos é um exemplo de vida para todos nós. Enquanto você quer trabalhar, se dedicar mesmo, você está aí com vontade, com saúde, está lá, recolhendo algumas, fazendo a reciclagem, recolhendo esses materiais, reciclando, vendendo, arrumando sempre um jeitinho de ganhar o seu dinheirinho. Ô Luiz Carlos, você é um exemplo de vida. E ontem muitas doações. Mas roupa o Luiz Carlos está tranquilo, viu? Porque, sinceramente, o que ele ganhou de roupa não é brincadeira. Que bom, fico muito feliz. Ele tinha duas trocas lá, então agora está tranquilo. Deixa eu falar com a pessoa que já está na linha. Bom dia, bom dia. Quem fala? Bom dia, é a Nazaré de Guararapes. De Guararapes. Qual é o seu nome? Repita, por favor. Nazaré. Nazaré. Ô Nazaré, que nome bonito. Tudo bem com você, Nazaré? Tudo bem. Que bom, você é de Guararapes. Você conhecia esse projeto aí da Silvia ou não? Não, eu não conhecia porque, realmente, eu não sou daqui. Eu sou do Maranhão, eu sou maranhense. Ah, maranhense, olha que maravilha. Aí eu vim pra cá, vai estar com três anos que eu estou aqui. Três anos que você está na nossa região, morando em Guararapes, é isso? Isso. Está gostando muito da região, é muito quente. O Maranhão também é quente, né? É, mas aqui é ótimo. Aqui é ótimo, que bom. Fico feliz que você está gostando da nossa região. E você viu a história da Silvia, ela tem essa vontade de ajudar as pessoas através desse projeto dela e você também vai ajudá-la, é isso? Isso, é porque eu tenho, realmente, eu tenho quatro filhos. Eu vim de Maranhão pra cá porque eu estava doente, eu tenho lúpus. Aí eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui, eu apiorei, aí eu não passei muito bem. Aí eu fui pra sinta-casa, em Aracatuva, fui pra UTI, passei um mês na UTI. Aí depois eu voltei pra casa de novo, mas graças a Deus hoje estou bem. Às vezes eu passo uns dias que não estou muito bem, mas dá pra levar a vida, né? Meu esposo é fredeiro, eu tenho quatro filhos. Quatro filhos, olha só. E você hoje está boazinha, está bem melhor. Ah, já estou bem melhor, graças a Deus. Que bom, que bom. Faço tratamento. Olha, que beleza. Mas eu estou bem. Aí agora eu estou assistindo o programa aqui, né? Eu ia ver assim, né? Porque assim que eu cheguei aqui, eu senti que assim que eu cheguei aqui, no Guararapos, eu não cheguei sem nada. Só comecei a roupinha do meu corpo. Sim. Aí eu, muitas pessoas que eu conheci aqui no Guararapos, me ajudaram bastante. Aí eu cheguei a pensar, meu Deus, porque se tantas pessoas me ajudaram, porque se eu agora, eu podendo ajudar, eu não posso ajudar. Porque meu filho, ele tem bastante roupa. Ele não tem roupa assim de filho, muita roupa de filho. Sim, sim. Mas ele tem bastante roupa. Tem a minha menina, tem uma menina de 10 anos, e ela tem bastante coisa. Você foi ajudada, quando você chegou, quando você veio do Maranhão, você foi, os vizinhos aí, as pessoas que você nem conhecia, de repente te ajudaram, estiveram com você, fizeram doações, e hoje você também quer doar roupas, é isso, para o projeto? Isso. Roupas para o projeto da Silvia. Aplausos para a Nazaré, Jair. Aplausos para a Nazaré. Nazaré, muito obrigado, que coração que você tem. Como é bom saber, é isso que você falou, né? Às vezes a gente está precisando de ajuda, e às vezes também a gente tem condições de ajudar. É, já está. A gente tem, e que de repente não está utilizando mais. Muito obrigado, Nazaré, fique com Deus, viu? De nada, Nazaré, obrigada a você. Agradeço muito, querida. Ah, eu estou amando esse programa que você está fazendo. Ah, que bom, fico muito feliz. Agradeço muito, viu? Bom dia para você. Bom dia, Nazaré, bom dia. Que bacana, adoro que as pessoas ligam aqui e falam, olha, fui ajudada e agora eu quero ajudar. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Tem mais gente na linha comigo, tem? Sim, sim, alô, bom dia. Bom dia, quem é que fala? Vanessa, quem fala? Vanessa, você fala de onde, Vanessa? Eu moro na Arassatuba, aqui na Água Limpa, no sítio. Ah, no sítio, na Água Limpa. Opa, tenho tantos amigos aí. Dê um abraço a todos do Água Limpa, que coisa boa. E me diz uma coisa, você está participando do programa, você também quer ajudar a Silvia, é isso? Então, meu caso é mais diferente. Ah, não, 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 está certo. Você, na realidade, está com o marido desempregado. Isso. Concorda? É isso? Correto. E eu estou ligando porque todo mundo te assiste, é bem assistido e a gente está precisando de ajuda, mas a nossa ajuda não é de bens materiais, nem nada. Sim, sim. A gente quer muito um trabalho. Um trabalho para o seu esposo. Quantos anos tem o seu esposo? 38. 38 anos. O que é que ele faz? Olha, ele tira leite, ele mexe com gado, cavalo, trator, graças a Deus, ele faz de tudo. De tudo, olha só. E hoje ele está desempregado, é isso? Está desempregado. Está desempregado, ok. Então, a gente, a produção tem o seu telefone, eu queria até que você continuasse vendo o nosso programa, que você vai ver que não é impossível não, tá? Ah, eu acredito. Ah, é difícil arrumar um emprego. Não é, não é tão impossível assim, não. A gente consegue arrumar um emprego sim. Quem sabe alguém que está vendo o nosso programa pode ligar para cá. O seu marido seria, como a gente dizia lá, bem antes, lá no passado, um retireiro, assim, seria isso? Sim, sim, um retireiro. Um administrador de sítio, de fazenda? Sim. É isso? Aqui em casa, a gente é em seis. É. A minha filha mais nova tem dez anos, o meu mais velho está com dezesseis já. Com dezesseis anos. Então, leite aqui em casa, eu, meu esposo, meu filho, a gente entende bem. Tá. Olha... Aí é só, em caso, ele e meu filho, que ele também, cavalo, ele dirige trator, graças a Deus, a gente faz de tudo. De tudo, que bom, eu tenho certeza, vocês são pessoas que trabalham, que estão aí no dia a dia, nessa luta de vocês, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. O telefone está aqui na produção e eu agradeço muito pela sua ligação, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo que eu trabalho. Muito, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Um beijão para você, fique com Deus. Obrigada, igualmente. Agora, gente, o telefone está na tela, 3636-3001. Na segunda-feira, a gente contou aqui a história da família do Tiago e da Jaqueline, lembra? O Tiago está desempregado, a família está passando dificuldades, ele vive com a esposa e os três filhos em Birigui. Falta tudo dentro de casa, falta algo que é fundamental, que é comida. Nós já tivemos algumas doações, mas, gente, imagina o desespero de um pai, de uma mãe, por não conseguirem alimentar os filhos da maneira correta, não é? A Jaqueline faz malabarismo para que as crianças não fiquem com fome. Sabia? Eu quero até... Tem um pedacinho desse vetezinho aí, da Jaqueline falando? Tem? Então vamos lá, pode rodar. Eu fico pensando, falo, nossa, o que eu vou fazer hoje para eles comerem? Às vezes tem só um macarrão, às vezes eu faço um macarrão. Às vezes se só tem uma polenta, eu vou lá, faço uma polenta para eles comerem, para não ficar com fome, né? Se tem um pouquinho, só faço para eles, às vezes eu não como para deixar para eles. Está aí a Jaqueline. E a gente fica aqui torcendo para que as doações continuem chegando. Ela, graças a Deus, já ganhou bastante. Graças ao nosso Esquadrão do Bem, ela já ganhou muitas coisas. Mas eu espero que você continue participando e fazendo a sua doação também para esse casal. Bom, e agora para falar desse... Eu falo tanto do Esquadrão do Bem aqui, e graças ao nosso Esquadrão do Bem, coisas boas começaram a acontecer para esta família de Birigui. No dia que o programa foi ao ar, recebemos doações de alimentos e roupas. A nossa produção foi entregar parte dessas doações e ver como foi a reação do Tiago e da Jaqueline. Tiago e Jaqueline receberam a equipe cheios de gratidão. As doações dos telespectadores do SBT Interior, aos poucos, encheram a mesa e também a dispensa da família. Tenho que agradecer quem a doou para nós, muito que agradecer de coração. Vem em boa hora, que a gente está precisando. Agradeço todo mundo que ajudou aí. Bola para frente. Se Deus quiser, vai melhorar. Já ajudou um bom tanto. Eles moram em Birigui e passam por muitas dificuldades. Com três filhos pequenos, Tiago e Jaqueline estão sem trabalhar e vivem apenas com 222 reais por mês. Benefício do Bolsa Família. Nós mostramos como eles fazem para viver com pouquíssimo recurso. Às vezes eu pego, compro a fralda, leite, o que precisa. Empurra aqui, empurra ali e vai levando, mas não é fácil, né? Quando não tem o que comer, o que você faz? Para onde você recorre? Quando não tem, peço para um, às vezes para o outro, faço um fubá, que tem só fubá, faço só fubá, faço criança comer uma polenta. Eles comem polenta. O Tiago quer trabalhar, mas não acha vaga no mercado de trabalho. Por isso, colocou um aviso na entrada de casa, oferecendo o serviço como pedreiro, para ganhar um dinheirinho. Mas, mesmo assim, está difícil. Eu trabalho de pedreiro, sou operadora injetora e está difícil. Saio em busca, todo dia quase saio em busca de serviço, mas está difícil. E estou, está levando a vida, estou passando dificuldade. Durante o programa, a convidada especialista em RH se sensibilizou com a história e a persistência de Tiago e resolveu ajudar. Eu tenho uma vaga de ajudante geral para uma indústria metalúrgica e eu gostaria de receber o Tiago lá, para a gente bater um papo, se for possível, colocá-lo nessa empresa. Olha aí, Tiago! Que notícia boa, esse final do programa! Agora, a incerteza do que dar de comer aos filhos não vai passar pela cabeça de Tiago e Jaqueline, porque com a ajuda das pessoas, uma nova história está sendo escrita. Hoje vai ter uma janta melhor, um almoço, fazer um macarrão, uma carne. É isso aí, Jaqueline! Que bom fazer um almoço diferente, né, minha querida? Um almoço bem gostosinho, isso é ótimo! Que bom! Essas pessoas que ajudam é que são pessoas maravilhosas, maravilhosas! Dá um bom dia aqui para a Andréa Mello. Oi, Andréa! Está tudo bem aí, Andréa está se preparando, daqui a pouquinho ela vem com as notícias aí do nosso SBT Interior, a primeira edição. Bom, eu estou dizendo tudo isso aqui, põe a hora no ar aí para eu ver como é que nós estamos aqui de tempo ainda. Bom, eu acho que pelo meu aqui, 11 e quanto? 11 e 25, 11 horas e 25 minutos. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque a Vanessa que ligou agora para a gente lá da Água Limpa, muito obrigado, aqui é um bairro de Aracatuba, um bairro rural de Aracatuba, um bairro muito lindo. A Vanessa falou, olha, o meu marido, ele está precisando de serviço, ele faz tudo. É aquilo que eu disse, seria um retireiro do passado ou então um administrador de sítio, de fazenda. E eu falei para a Vanessa, Vanessa, a gente nunca perde a esperança, você nunca perde esperança. Porque sempre aparecem pessoas que precisam desse tipo de serviço, sempre. Eu estou torcendo para que alguém possa ligar, de repente o Vanessa te dá uma notícia boa, quem sabe até hoje, né? Mas se não for, pode ter certeza que a gente, de repente, o programa termina 11 e meia, mas ele termina 11 e meia. A equipe nossa de plantão aqui do programa Bem na Hora está direto aqui, direto, direto, na redação do nosso programa para ouvir as pessoas que ligam. Eu estou dizendo tudo isso para chegar com uma alegria imensa rodar uma matéria como essa. Essas doações que vocês tiveram a oportunidade de ver para o Tiago e para a Jaqueline, não para por aí, não. Eu tenho mais notícia boa. No dia que contamos o caso da família, uma especialista em RH participou do programa. E ela tinha dito, você viu na reportagem, que iria tentar ajudar o Tiago. Ela falou, olha, provavelmente eu posso ajudar. E hoje o Tiago foi até a agência de emprego Geori e adivinha? Hã? Está adivinhando? Saiu de lá com o contrato assinado. Assinado. Aplausos para a Geori e para a Cláudia. Ele arrumou um emprego, gente. Olha que notícia boa. Eu tenho que agradecer especialmente a Cláudia Chiaregate, que deu essa força para ele. Muito obrigado, viu, Cláudia? Muito obrigado. Vamos ver como foi esse momento de emoção para o Tiago, que conseguiu emprego bem na hora. O Tiago está entre os mais de 14 milhões de brasileiros que não têm emprego no país. Esse foi o último levantamento divulgado pelo IBGE. E só quem vive na pele a falta de condições financeiras, de sustentar uma família, sabe bem o que é passar dificuldades. E o Tiago vive essa situação, mas graças ao bem na hora, essa realidade está mudando, não é mesmo, Tiago? Vixe, graças a Deus. Está mudando. Como que você chegou até o programa? O meu gás tinha acabado e eu estava parado. Aí eu liguei para pedir um botijão de gás. Aí começou. Fizeram doações? Isso. Aí me deram alimento. Doaram móveis, essas coisas, e está melhorando. Só para completar a sua falta de serviço. É por isso que nós estamos aqui hoje com uma missão importante de levá-lo até uma agência de emprego para, quem sabe, conseguir um trabalho, uma entrevista. Vamos então, Tiago? Está otimista? Estou. Vamos agora. Vamos. Vamos. Vai dar certo. Então vamos lá. Nós já estamos aqui na agência de empregos. O Tiago está aguardando para ser chamado para a entrevista. E realmente é complicado, né, Tiago? Sobreviver com uma renda mensal de R$ 222. Não é para qualquer um, né? É, não é fácil, né? Que nem eu, minha mulher, minhas três crianças. Complicado. Passam a fase ruim. E ainda sem serviço. Tem que comer. A gente come todo dia, né? Não pode ficar sem comer. Passa dificuldade. Tem vez que é um arroz, peijão e ainda vai tocando. É difícil. E agora com essa chance de ter uma oportunidade de trabalho, é um sonho para você? É, legal, né? Já faz tempo que eu estou parado, sem registro. Está complicado. Agora com o serviço vai melhorar. Em poucos minutos o Tiago foi chamado para a entrevista de emprego com Cláudia, especialista em recursos humanos. Na oportunidade, ele falou sobre o último trabalho dele, que foi em uma fazenda, cuidando de animais. Mais que um currículo interessante, o Tiago chamou a atenção pelo esforço e vontade de trabalhar, independentemente da área. Dá licença, gente. Olha, eu estou sentindo que teve uma boa notícia. Cláudia, conta pra gente. A notícia realmente foi boa? Sim, foi boa. O Tiago está contratado, ele começa a trabalhar ainda essa semana. Vixe, boa notícia. Agora, fechou o sonho agora. Agora não vou precisar mais passar essa dificuldade, só, igual ela falou, se empenhar e tocar a vida pra frente. Vai se dedicar bastante? Vixe, um e dente. Vai se dedicar e, se Deus quiser, vai melhorar cada vez mais. Conseguir minhas coisas com meus próprios passos, né? Que coisa linda, gente. Que bom! Que felicidade a nossa. É isso aí, Ronan. Aplausos, aplausos. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Ageori. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo empenho que você teve de receber o Tiago. E deu tudo certo. O Tiago já está empregado. Ele que, olha como é que começou a história dele, ele ligou aqui para o programa Bem Na Hora, pedindo o quê? Ele pediu um botijão de gás. Falou, é isso que eu preciso e tal. Bom, nós não conseguimos, mas ele mesmo conseguiu. Sabe como? Trabalhando. Ele fez uma permuta lá em serviço e conseguiu o botijão de gás. E hoje, depois disso, nós fomos lá, fizemos a matéria, deu tudo certinho, correu tudo bem. Conclusão, ele está com emprego, que é a dignidade do ser humano. Que coisa boa! Eu termino esse programa de hoje muito feliz. Muito obrigado à nossa equipe. Muito obrigado à nossa repórter, a Viviane Santos, que participou com a gente hoje. Foi estreada, Viviane, aqui no Bem Na Hora. Estreou com o pé direito, ainda nada. Que coisa boa! E eu vou deixar aqui o recado final. Assim, simplesinho, mas para você pensar aí em casa. Não basta apenas sonhar. Crie o hábito de buscar meios para realizar o seu sonho. Você viu como é que ele foi lá de um botijão de gás e ganhou um emprego. Seja prudente, pois nem todo caminho curto é o caminho certo. E nem todo sorriso aberto é sincero. Então vai contornando aí os obstáculos, ultrapasse barreiras e acredite sempre que pode. Nunca deixe de agradecer a Deus por cada oportunidade, como essa que o Tiago está tendo hoje. Nós ficamos por aqui. O programa de hoje vai ficando. O Bem Na Hora e a Hora do Momento. Amor e Cuidado com o Pastor Marcelo. E logo em seguida você vai ficar com o Jornal SBT Interior. Primeira edição, hoje com Andréia Melo. Um abraço, gente. A gente se vê amanhã no Bem Na Hora. Um abraço, gente.